O mercado de TI cresceu no Brasil em 2017, mas ainda está crescendo abaixo do que já rendeu. Por que e como mudar esses números? É verdade, nós vinhamos crescendo sempre a dois dígitos até 2014, depois de dois anos consecutivos de queda nós tivemos o crescimento no ano passado, mas ainda estamos longe da expectativa que a gente teria. Eu diria assim, primeiro o cenário econômico, a gente precisa ter mais segurança, sobre os investimentos, o que vem pela frente, esperar talvez agora passar por essa fase de eleição, mas eu te diria que é muito importante o ambiente de negócios no Brasil, que continua muito instável, com muita insegurança jurídica, muitas discussões que a gente já imaginava pacificadas, voltando à tona no nosso setor. Então isso acaba afugentando ou postergando investimentos. A gente gostaria de ver, primeiro, uma retomada econômica mais pujante, mais vigorosa, que eu acho que nós temos oportunidade de ver pelos dados macro que a gente tem hoje disponíveis e com um novo governo que tenha realmente vontade de fazer as reformas que a gente precisa ter e depois para endereçar esses problemas de insegurança jurídica que a gente vive muito no setor. O mercado de software e serviços no Brasil é dominado, mais de 95%, tanto por empresas micro e pequeno porte. Como fazer com que essas PMEs, essas micro e pequenas empresas, que eles realmente possam investir mais? Então realmente é verdade, a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas, isso reflete também no perfil do nosso associado, essa sempre foi uma preocupação da Aves, de criar um ambiente de negócio propício para o desenvolvimento dessas empresas, que precisam muito de fomento, incentivo para investimento, é um setor, você pegar o setor de software, que é o setor que deve crescer, que não tem muitos bens tangíveis para dar em garantia, quando a gente fala em fomento, em investimento, em acesso a recursos, essa empresa tem muita dificuldade em dar garantia, porque são empreendedores novos, que não tem patrimônio, que não tem como recorrer a oferecer garantias suficientes para conseguir fazer os investimentos que as empresas precisam ter nessa área. Então acho que a área de fomento é estratégica, a área de ambiente de negócios, eliminar a insegurança jurídica do setor e incentivar para a gente quebrar esse ciclo de empresas que nascem e acabam não conseguindo chegar em dois anos de vida. Esse é o nosso grande desafio. Quando a gente fala de novas tendências, de novos mercados, a internet das coisas aparece, como o cloud também está crescendo muito. Esse é um mercado que vai fazer o software alavancar, que o software brasileiro ganhe espaço também, não só no mercado interno, mas também no mercado externo? Eu acho que sim, eu acho que quem está no mercado de software está no lugar certo, na hora certa. Quando a gente fala em cloud, quando a gente fala em IoT, fala em serviços cognitivos, inteligência artificial, tudo isso tem software envolvido, a quantidade de dispositivos conectados que a gente hoje já tem, já deve atingir algo na ordem de 8,4 bilhões de devices integrados, e esse número vai crescer exponencialmente, e o software é que vai fazer toda essa integração. Então, acho que o setor de software, e no Brasil tem um ambiente propício para crescer por conta da criatividade do brasileiro, do perfil desafiador que o povo brasileiro tem, a cultura do brasileiro tem, eu acho que abre uma janela de oportunidade para o povo brasileiro e para o país como nação dentro desse cenário de competitividade no futuro. Obrigado.